Carnaval, aqui, Carnaval é na NDTV, você sabe a cobertura completa e vamos ao vivo para o centro da capital porque o Arles Amaro está com a gente, é o bloco Ponte que Pariu e a fanfarra da ponte que já começou cedinho e onde estão agora hein Arles, a informação ao vivo é contigo, uma ótima tarde de sábado. Oi Zanotto, ótima tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral Especial de Sábado o pessoal já está aqui na Praça 15, vieram andando desde lá da ponte Ercílio Luz, esse é o bloco Ponte que Pariu junto com a fanfarra da ponte agora o pessoal está se preparando para continuar avançando, a gente está andando com eles, percorreu ali o trecho da Felipe Schmidt e o ponto final, concentração final do bloco é ali no centro-leste, próximo da antiga escola Antonieta de Barros e essa é a animação, esse é o clima por aqui viu Zanotto, o bloco foi formado em 2020, no Carnaval de 2020 infelizmente tiveram que dar aquela paradinha por conta da pandemia e agora estão aí com essa energia toda viu para acompanhar aí a fanfarra, são mais ou menos 70 músicos que fazem parte aí com instrumentos de sopros, tambores enfim, é uma verdadeira festa e o bacana é que por onde eles vão passando vai juntando mais gente, mais gente a gente foi acompanhando parte desse trecho e a gente vai indo embora junto com eles, vai indo lá para o centro-leste porque lá tem dois palcos com várias atrações, DJs, bandas que vão tocar lá porque esse bloco aqui vai festar até as 10 horas da noite, começaram perto das 8 horas da manhã foi a concentração ali na ponte Ercílio Luz e haja energia para aguentar até as 10 horas da noite a gente vai indo junto com eles, vai percorrendo aqui o trajeto com música, com animação daqui a pouquinho eu volto, vou tentar conversar com os músicos, contar um pouquinho dessa história toda porque a ideia é formar uma escola de música, eles já tem alunos que fazem parte aí da campanha mas a ideia é formar uma escola de música, ou seja, trazendo ainda mais cultura, educação aí para a criançada que está participando também, são alunos deles da campanha daqui a pouquinho eu volto aqui no meio do bloco para mostrar um pouquinho mais o bloco Ponte que Pariu aqui direto do centro de Florianópolis Adorno deixa o nosso Marcelo Febre com a imagem e o áudio ao vivo da fanfarra da ponte é o bloco Ponte que Pariu, olha o menininho ali no meio também fazendo a festa e o nosso Alis Amaro, como vocês ouviram, vai continuar acompanhando e daqui a pouco ele volta com mais informações, olha a animação do pessoal, hein? 29 graus aqui no centro da capital e o Ponte que Pariu desfilando fazendo a festa do Carnaval de Florianópolis já já a gente volta com eles porque ontem, vocês que estão em outras regiões do estado